Se o Lodum tivesse nascido em outro lugar, em Porto Alegre, em Bagé, seria o Lodum? Eu acho que não, tem uma coisa que é muito importante, eu acho que o lugar onde você mora diz quem você é. Mora, nasce? Nasce, onde você mora, onde você nasce, e até onde você mora, que às vezes tem muita gente que eu conheço, que não nasceram em Salvador, mas chegaram aqui crianças bem pequenas e que são baianos. Aí a Maria de você passar na rua e falar que eles não são baianos, porque eu acho que a região, eu acho que a pessoa que, vamos supor, que mora na zona rural, é mais fácil ela acreditar no futuro do que quem nasceu no centro, porque no centro você já tem quase que tudo, lá na região rural, o cara vai lutar para ter. Então, acho que aonde você nasce, diz quem você é. O que achamos aqui? Eu gosto disso que ele falou, cara. Eu acho que tem as pessoas que nascem na província, fora do centro, elas tendem a ter um olhar de uma curiosidade para a vida, que é muito diferente daquelas pessoas, sei lá, o cara nasce em Nova Iorque, classe alta, tem uma coisa meio blasé, tudo é meio déjà via, né? Você acaba sendo exposto a mais informação, né, mano? Aí você vai buscar menos coisas. Eu concordo também, absolutamente. Acho que o lugar onde você nasceu e cresceu, ele influencia na sua forma de ver o mundo profundamente. Eu acho que a Bahia é desses lugares do Brasil, que tem uma cultura muito forte, né, uma cultura própria, muito forte, um universo muito bem determinado, as coisas, as ruas, a música, a poesia. E aí isso se reflete nas pessoas. Todos os meus amigos baianos, eles têm umas características muito próprias, assim, e que têm alguma conexão, o que dá até uma certa inveja a quem não é baiano. Tanto é que o sotaque baiano é o mais copiado, segundo o Instituto de Foxen, nas ruas. As pessoas, aqui no Carnaval, o pessoal vem do Centro-Oeste e fica falando, oxe, você foi lá, pai, o tempo inteiro, entendeu? Porque quando vem, a pessoa tá querendo. Volta pra São Paulo, né? É, volta pra São Paulo e fala outra. Mas eu acho que tem a ver esse universo que acontece em outros lugares do mundo, claro, tem um charme muito, que me agrada muito. Uma coisa que, por exemplo, eu que nasci no Rio de Janeiro, vejo pouco essa unidade no Rio. Eu vejo que o Rio de Janeiro, claro, tem suas qualidades, suas belezas e tal. Mas eu não vejo muito, assim, o que o carioca como unidade, entendeu? Mas, por exemplo, eu... Desculpa, Fábio. Tem muitos lugares dentro do lugar, né? É diferente você nascer no Rio de Janeiro, em Ipanema, com aquela cultura litorânea de Zona Sul, e você nascer em Parada de Lucas ou Vigário Geral. Não é exatamente a mesma cultura, né? Luiz Carlos, você acha o quê? Você acha que o meio muda a pessoa, forma mais a pessoa do que qualquer outra coisa? Olha, musicalmente falando, eu posso dizer que sim, claro, porque os lugares onde eu morei, vamos dizer, principalmente na minha infância, foram os lugares onde foram me moldando como um instrumentista músico. Até porque, um exemplo, eu fazia muito esse tipo de escolha. Eu ia para determinada cidade onde eu sabia que lá existia, um exemplo, um grande tecladista ou um grande batera. Então, eu ia para aquele lugar para ficar próximo, entendeu? E, automaticamente, você acaba se impregnando das coisas que estão ao seu lado, né? Tudo. Então, claro que sim, influencia bastante. Mas a coisa de você nascer no lugar e o lugar lhe influenciar, eu acredito que não. Mas essa coisa do pertencimento é muito legal também. Quando você chega num lugar e você sente que você é daquele lugar, sabe? Muitas vezes, quando você sai do Brasil, por mais que você mora fora e tal, você volta para o Brasil e fala, ah, estou em casa. Isso aconteceu comigo. Ontem eu fiz um show na cidade onde eu nasci, em Feira de Santana. E, durante alguns, mais ou menos uma década, passaram a imagem, principalmente na parte política, passaram a imagem de que eu era um cara que não gostava da cidade onde eu nasci, que era um cara antipático. Isso criou, realmente, uma imagem meio estranha. E, ontem, eu estava tocando, poxa, num palco maravilhoso, fazendo um show de piano, onde as pessoas não conhecem muito esse lado. E a Orquestra Sinfônica estava tocando do outro lado. E eu vi os meus conterrâneos aplaudindo e cantando comigo do início ao fim. Então, isso me deu um orgulho, uma emoção gigantesca. Tanto que, em algumas canções, eu nem consegui cantar direito. Eu deixei que a galera cantasse, porque a voz estava embargando mesmo, assim. Era ali mesmo, né?